Olá, eu já estou aqui na casa, e já nunca aqui tem jeito, eu não tenho uma foto aqui no meu quarto. Olá, eu gostei do que eu estava aqui no meu quarto, mas a área das quatro e meia, assim, no meu quarto, eu já estou aqui no meu quarto. Filoso.